A governadora em exercício, Celina Leão, se reúne agora, gente, com os deputados distritais. Esse almoço tá acontecendo na residência oficial. Yuri Ascá tá lá acompanhando, gente, e conta tudo agora, conta os detalhes. Yuri Ascá, por que mesmo desse almoço? Me conta tudo. Muito boa tarde, meu irmão. Boa tarde, Fred. Boa tarde a todo mundo que tá acompanhando o Balanço Geral. A gente tá no meio de uma crise, uma instabilidade política, depois desses ataques do dia 8 de janeiro. Um governador afastado pelo Supremo Tribunal Federal, a governadora Celina Leão, em exercício. Então, o que ela quer fazer é um encontro pra unir dois poderes do Distrito Federal, o Poder Executivo e o Poder Legislativo. A governadora em exercício esteve na última quarta-feira, na última terça-feira, na Câmara Legislativa. Participou da abertura dos trabalhos. Os deputados têm adiado aquela decisão para o começo da CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito, que vai investigar os atos de violência e de vandalismo no dia 8 de janeiro. Então, são assuntos que vão ser debatidos aqui. Enquanto a governadora em exercício quer selar essa união com a Casa em um momento que ainda é um momento de indefinição. Nós temos aí, pelo menos, mais 60 e poucos dias, dois meses de afastamento do governador Ibanez Rocha, enquanto Celina Leão permanece em exercício. E, é claro, o governo e o Poder Executivo e também a Câmara Legislativa, nesse momento, não podem parar. Tem muitos projetos prioritários que devem ser discutidos na Câmara este ano, principalmente sobre uso e ocupação do solo, o plano de preservação do conjunto urbanístico de Brasília, o PP-Cube. São projetos importantes que afetam o dia a dia da população que mora no Distrito Federal. Então, Celina Leão, quero ouvir todos os deputados, convidou base aliada e oposição. A maior parte deles já chegou aqui à entrada na residência oficial de Águas Claras. Alguns ainda não chegaram. A governadora em exercício também não chegou ainda para esse almoço. Mas é um almoço para trazer essa união entre os dois poderes e que pode também dar uma definição do que vai acontecer com a CPI, viu, Fred? Porque o que temos nesse momento? A oposição querendo participar da CPI com um cargo de relevância, seja a presidência da CPI ou a relatoria, e a base governista, a base de apoio ao governo Ibanez Rocha, ao governo de Celina Leão na Câmara, querem os dois cargos. Nessa base quer tanto a relatoria quanto a presidência da comissão. Então, por causa dessa indefinição em relação aos cargos, nós ainda não temos a nomeação de todos os integrantes da CPI para que ela, de fato, comece a acontecer. Então, com esse atraso, já é terceiro adiamento que acontece, ficou para terça-feira da semana que vem, a escolha desses nomes, há duas hipóteses que vão ser discutidas aqui nesse almoço com a governadora Celina Leão, inclusive a hipótese de começar esse trabalho semana que vem, mesmo sem uma unanimidade na casa entre base governista e oposição, e inclusive a hipótese de não começar os trabalhos da CPI, de deixar engavetada, por enquanto, essa comissão parlamentar de inquérito, já que as investigações estão avançando em outros níveis. Polícia Federal hoje fazendo mais uma operação para prender e para busca de documentos, mandados de busca e apreensão e mandados de prisão, envolvidos nesses atos do dia 8 de janeiro. Tivemos ontem o depoimento do ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal e ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro, Anderson Torres. Então, as investigações continuam em outras frentes. E quanto mais o tempo passa, mais se enfraquece esse objetivo da CPI, que seria investigar, entender o que houve, apontar onde houve falha, quem seria o culpado pelo que aconteceu, inclusive identificando também os criminosos que participaram do ato. Fred? Cara, olha só, é uma discussão sadia, é uma discussão que tem que ter sobre a relatoria, sobre partidos, sobre nomes, inclusive, mas também não pode atrasar o trabalho. Eu acho que a Celina, inclusive, chamou todo mundo, que a Celina, ela gosta de fazer isso. É bom isso, porque, ah, quem? A culpa de quem? Fulaninho? 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 Então, vamos sentar todo mundo aqui. Senta todo mundo e já sai dali resolvido. Ela até tentou deixar aí que o negócio rodasse, mas ela falou, não, vamos juntar todo mundo. Todo mundo fala aí dos seus interesses, de interesses que eu diga onde você pode ajudar, onde você pode, onde aí você pode. E pronto, e acaba com isso aí e dá uma celeridade no negócio. Dá uma celeridade no negócio. E é isso que a Celina vem fazendo com um monte de gente, inclusive. Nossa bancada, inclusive, de deputados federais. A Celina já fez isso, já conversamos bastante, né? Até porque na Câmara Federal, Yuri, também tem uma história de começar uma CPI por lá, não é? Exatamente, Fred. Essa CPI, ela está sendo discutida em três níveis, para se ter uma ideia. Isso falando só de governo federal, fora a Câmara Legislativa. Então, ao todo, são quatro CPIs em discussão no momento. Porque lá no Congresso Nacional, pode ser uma feita pela Câmara, outra. Outro pedido também de CPI de investigação no Senado. E ainda tem a terceira hipótese de ser uma CPI mista. Uma CPI com a participação de deputados e senadores. E, enquanto isso, as investigações prosseguem com a Polícia Federal e o Supremo Tribunal Federal, Fred. Obrigado, Fred. Obrigado, Fred.